Olá galera, aqui é o Betão da Chaca Paz e Filhos, lembra os vídeos que eu postei do portão que eu estava fazendo? Então, meu filho veio aqui esse final de semana passada aqui, rependuramos o portão, olha como ficou, tá vendo? Colocamos as dobradiças, tudo direitinho, aqui hoje eu vim colocar as trancas, tá vendo? Tá vendo? Top, olha, ele ficou assim, aqui eu coloquei mais uma tranca, tá vendo galera? Vou deixar aqui mostrar para vocês do lado de fora, como ficou, Coloquei esse ferrouro aqui, né? E aqui é só fazer isso, olha que eu pus a chave lá, então o nosso portão ficou assim, estou segurando aqui porque eu fiz isso aqui, eu fiquei com medo desse ferrouro aqui, alguém passar aqui e me trancar lá dentro, entendeu? Então, eu fui obrigado a fazer isso aqui, então já deixo esse cadeado aqui, quando eu saio eu abro o cadeado e prendo ele aqui, entendeu? Não dá para mostrar para vocês porque tem isso aqui, ó, então se eu soltar ali, ele vai encaixar aqui e eu ponho o cadeado aqui, quando eu estou em casa eu deixo assim para ninguém passar aqui e me fechar lá dentro, a única solução que eu achei foi essa, entendeu? Então ficou assim, beleza? Olha que top, ficou o portão, né? Vem Davi, ei Davi, então é isso aí galera, então o nosso portão ficou assim, não sou nenhum carpinteiro, marcineiro não, mas ó, eu vou comprar também um estirante, eu vou colocar um estirante de cada lado, porque essa ziga é muito pesada, ele desceu um pouquinho, então eu vou comprar os estirantes, vou pôr um estirante para cada lugar, para mim chegar ali no lugar, mas ficou pouca coisa, você vê que está funcionando normal, então foi isso aí, eu queria mostrar para vocês como ficou o portão, valeu galera, obrigado por assistir meus vídeos aí, curtir meus vídeos, comentar, ficam com Deus, só agradeço, até o próximo vídeo, valeu galera, estamos juntos, e o Davizinho junto comigo, não é Davi? Não é verdade? Fala tchau pessoal, faz tempo que você não aparece, fala tchau pessoal lá no mundo, fala tchau, não é?